Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a Deus. Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. De fato, o ser humano está chegando em um novo paradigma. E nós já dissemos isso agora por tantos anos, meus queridos. O paradigma é tão diferente. Na verdade, é um paradigma espiritual da alma. Não é apenas o que está acontecendo no planeta, não é apenas consciência. Tem a ver com o próprio véu, ele mesmo. O que é que isso signifique para vocês? Aquele véu separa vocês de tantas coisas que vocês não compreendem, mas que vocês pensam que compreenderam. Isso está começando a se levantar. E o que ele está revelando é algo confuso. Eu quero que esta canalização e a próxima tenham um tema. E eu chamarei a isto de os elementos da centelha. E para vocês poderem verdadeiramente compreender, vocês precisariam ouvir aquilo que eu dei na semana passada, que é chamado a centelha. Mas eu vou fazer uma revisão rápida e depois darei a vocês algumas instruções do que aconteceu nos elementos, do que acontece com a centelha, o que acontece depois da centelha. Então, vamos voltar um pouco. Eu pedirei a vocês para visualizarem muitas coisas. E o motivo para isso é que vocês não podem visualizar a verdade. E essa verdade, uma pureza, o centro, o amor de Deus, o ouro, o padrão da verdade é o amor de Deus. Tão puro que a sua pureza, ela mesma, escapa de vocês. Vocês não conhecem. É apenas o que vocês acreditam em sendo um humano. Tão puro pode ser entre um humano e um humano, outro, um humano e um filho. E vocês julgam tudo com relação a quanto vocês podem amar. E vocês nem mesmo arranham a superfície sobre o quanto amor e compaixão e beleza e cuidado Deus tem por vocês. Não há paradigma no planeta que se aproxime disto. Então, se eu pedir a você para visualizar, você não sabia, não saberia o que visualizar. E então, constantemente, nós nos voltamos para as coisas que são histórias e exemplos da mudança de paradigma e, às vezes, até mesmo parábolas. Você pode imaginar caminhar pela vida, meus queridos, com anjos ao seu lado. E você pode pintar aqueles anjos em sua imaginação da forma como vocês quiserem. Vocês podem torná-los de qualquer gênero, o tamanho que vocês quiserem, mas eles são belos. Eles são sagrados e são silenciosos. Eles são silenciosos porque vocês têm líder-arbítrio. A partir do momento que vocês chegam aqui, vocês podem ouvir o que é dito a vocês. Vocês podem olhar ao seu redor. Vocês podem sentir ou não. Vocês podem examinar ou não. em qualquer direção que vocês quiserem, mas sua própria espiritualidade. Isso é a forma como vocês pensam. Ninguém pode colocar uma gaiola sobre você e seus pensamentos. Ninguém. Eles podem tentar. Mas você é livre para escolher o que quer que você queira e o que faz sentido para você. E em uma velha energia, meus queridos, tem sido aquilo que eu chamarei a história das crianças até agora. Aquilo que tem sido apresentado a vocês porque vocês não podem nem mesmo vislumbrar o ouro. o verdadeiro paradigma da sua alma. Vocês olham para a sua vida no planeta e imediatamente vocês pensam em sofrimento, dificuldades, sobrevivência. E isso, frequentemente, é tudo o que você considera. Conforme você e sua alma, como você e sua alma. Quando você pensa do papel de Deus nisso, você diz Ah, isso virá mais tarde. Isso ocorre o dom bastante. Ou então você diz Eu acredito que Deus me ama e é sobre isso que eu penso o dia inteiro para poder atravessar o meu sofrimento que eu tenho. Isso nem mesmo é parcialmente verdadeiro. Imagine anjos caminhando com você. Imagine o esplendor da criação caminhando junto com você. Não apenas um. Quantos anjos você pode colocar na ponta de uma caneta. Imagine que houvesse uma comitiva e se você pudesse examinar e tivesse sua cor. Imagine que eles estão vindo para você e você caminha de um lado para o outro e eles estão caminhando com você. Imagine apenas por um momento o outro lado do véu caminhando junto com você. é a melhor forma como eu posso dizer a você como se parece um Deus multidimensional porque vocês não conhecem dimensões. Vocês não pensam em dimensões. Vocês apenas conhecem sua existência. Apenas sabem o que acontece a seguir em sua agenda, sua programação. vamos dizer o que quer que aconteça em sua vida estes anjos estão lá e o que você não sabe ou o que ninguém realmente disse a você é que eles estão disponíveis se você soubesse como pedir. Eu quero que você imagine por um momento um ser humano em uma sala e aquela sala é a vida e aquele ser humano fez o melhor que ele pode e naquilo melhor que ele pode esta sala está cheia de objetos que também são metáforas e parte daqueles objetos podem ser sua vida espiritual sua política como eles se sentem com relação a isto ou aquilo imagine que todos eles lá como objetos e eles estão funcionando com ele naquela sala e eles sobrevivem naquela sala da melhor maneira que podem e nesta sala que é a vida eles comem eles amam eles têm lógica eles têm o intelecto todas aquelas coisas que entram no ser humano e cada uma daquelas coisas meus queridos não tem muito a ver com sua alma na verdade não vocês percebem aquela alma nunca realmente foi parte daquela sala a alma é sempre pensada como estando em algum outro lugar e portanto naquela sala eles cuidam daquilo em uma velha energia pelos objetos que estão lá alguns daqueles objetos tem certos nomes coisas que as pessoas ensinaram para vocês isto é um objeto de certas formas aqueles objetos se tornam literalmente guardas porque eles estão guardando sua vida e é assim que você pensa sobre isso especialmente quando se trata daqueles que você atribui como a forma que você pensa sua atitude sua lógica incluindo a espiritualidade haverá aqueles que guardam você de acordo impedindo você de fazer as coisas erradas é dito a você você tem guardas espirituais eles são guardas é dito a vocês que vocês têm o amor de Deus disponível para vocês e vocês vão para lugares e vocês adorarão e parece que correto e é por agora e o guarda vai com você isso é dito a você tudo isto é uma metáfora e o que isso tem a ver com anjos caminhando com vocês permaneça sintonizado nesta sala que você tem sempre houve uma porta ela está sempre lá porque o livre-arbítrio permite você olhar ao seu redor e você pode olhar para muitas portas que estão nesta sala mas você não está interessado em nenhuma delas porque você sabe onde está a entrada e a saída e onde está e onde está você então você vem e entra é como você pensa o que você faz como você sobrevive é o que acontecerá quando você morrer então há todas essas outras portas mas há uma em particular que você não prestou muita atenção a ela ainda porque é uma porta dourada você abriu ela uma vez todos os guardas foram correndo para fechá-la imediatamente eles disseram não abra isto porque se você abrir aquela porta várias coisas poderiam acontecer vocês perceberam que quando você abriu havia uma escada havia uma luz no topo daquela escada mas eles dizem que é perigoso percebem é um truque você não quererá ir até lá porque eles capturarão sua alma farão como você use roupa de certas cores para você sentar e cantar fazer todas essas coisas que você ouviu não faça aquilo não tem nada a ver com o amor de Deus eles diriam permaneça com o programa eles dirão percebam aqueles guardas são parte do que eles dizem a vocês para não sair da linha porque este Deus amoroso que criou você é aquele que você adora ele está do outro lado aquele Deus amoroso então terá uma tendência talvez de punir você mais tarde se você não andar na linha e você compra esta ideia e você vive desta forma e que tal os anjos que estão todos ao seu redor ah eles estão lá na sala também e eles estão muito silenciosos eles não podem dizer nada até que você decida abrir a porta e ver por si mesmo e portanto o que impede as pessoas de abrirem a porta e ver por eles mesmos e a resposta normalmente é ou o medo ou algo que eu já disse a vocês antes eles são inteligentes demais para olhar é isso que eles dirão eles são inteligentes demais todos sabem o que há naquela porta pessoas esquisitas é isso que você encontrará depois daquela porta estranheza coisas engraçadas você não quererá ir até lá então permaneça com a lógica que tem estado aqui por séculos um Deus que pune e então você faz isso mas não todos vocês velhas almas nesta energia às vezes aquela porta te chama à noite e diz não machuca olhar não é não te irá causar nenhum mal olhar destruirá sua vida e a resposta não não irá na verdade há uma garantia que diz olhe tanto que você quiser e retorne para a sala se você não gostar mas não é isso que é ensinado a vocês é dito que se você abrir a porta acabou porque outras forças que não são compreensíveis sem uma baixa energia irão te pegar e te puxar para cima da escada e você nunca mais será visto então isso se torna um medo e agora você tem medo de abrir aquela porta e então as velhas almas dessa civilização nessa energia aquela porta os chama e ela diz olhe nós somos mais fortes do que você pensa nós podemos olhar e se você não gostar somos fortes podemos retornar porque temos estado aqui muitas vezes nós conhecemos este planeta e então quando ninguém estiver olhando você abre a porta e tão logo você abre aquela porta aqueles anjos que tem seu nome e sua cor de repente todos se tornam ativos não importa qual idade não importa qual ano que você esteja em sua vida eles estiveram lá o tempo todo em total completo silêncio esperando até que você deu uma coisa intenção para olhar e você abre a porta e você vê aquela escada dourada e você começa a subi-la e então os anjos eles começam a se tornar maiores e eles começam a mostrar coisas a você porque você está caminhando pela escada e quando você chega ao topo é lá que está a centelha é a mesma centelha que você tem no seu último suspiro sobre o qual nós falamos antes no seu último suspiro meus queridos tudo é mostrado a vocês o véu é levantado e não importa no que você acreditava na terra ou qualquer daquelas coisas de repente a verdade está lá a verdade central está lá e a reação e você reconhece sua casa você reconhece tudo mais você não era apenas um visitante esta é a centelha e a minha parte daquilo é o que você vê no topo da escada esta é a centelha quando você começa a ver oh meu Deus não é o que foi me dito eu vejo um Deus sem guardas eu vejo uma sala sem janelas ou portas porque não há paredes esta é a liberdade que eu sempre quis esta é a centelha nós nunca dissemos o que vem a seguir porque a centelha ocupa tanta alegria revelações compreensão e então há aquela pequena voz em seu interior que diz sabe você pode retornar daquelas escadas antes de todos despertarem você pode voltar para lá sabe e aí que você você sabe melhor você percebe que tudo que estava na velha sala é um mundo diferente é um diferente paradigma uma diferente alma você poderia dizer uma alma de uma energia mais baixa mas agora foi mostrado a você e você não pode acreditar na diferença a pureza de Deus que é tão bela que te ama tanto e o que vem a seguir a centelha não é o bastante a centelha coloca você em um campo plano com outras velhas as almas com uma energia da nova terra com revelações a próxima fase o próximo elemento e há muitos eu direi sobre isso mais tarde hoje o próximo elemento é realização da liberdade e se nada que foi ensinado a você na verdade é verdadeiro e se apenas pedaços e partes fossem verdade de repente você tem a cena inteira a vida antes era andar numa sala com paredes que você compreendia e você estava seguro lá o que acontece quando você está em uma sala metaforicamente onde não há paredes não há teto e você pode ir em qualquer lugar que você quiser metaforicamente com seus pensamentos metaforicamente e se você pudesse fazer quase qualquer coisa e se você começasse a aprender alguns dos princípios da metafísica que dizem que você tem cura para si mesmo se quiser você pode viver vidas mais longas se quiser as coisas que foram ditas a você absolutamente não tem nenhum controle sobre você na verdade tem controle sobre todas elas o que você fará com aquilo eu direi você se senta no chão por um tempo e você chora de alegria porque é tão grandioso é tão grandioso você percebe até mesmo que aquilo que você faz para viver você não está prisioneiro lá você não precisa fazer aquilo há tantos caminhos e de alguma forma naquele campo você pode ver essas coisas nesta nova luz e você para de temer a sua sobrevivência ou o que acontecerá se você não tirar não tiver um cheque te pagando não importa porque aqueles anjos que sempre estiveram em silêncio agora estão ficando realmente muito fazendo muito barulho e eles darão a vocês o que eu chamarei de intuição espiritual vira direita esquerda vai aqui vai lá e você está percebendo neste momento que o mundo é seu em algum nível e então e então o próximo nível o próximo estágio o próximo elemento você começa a olhar para todos ao seu redor e você começa a olhar diretamente para ele e você percebe que eles ainda estão em suas salas e eles não acreditarão em você em nenhum instante se você contar a eles sobre o Deus que está no alto da escada se você fizesse isto eles fugirão de você e alguns já o fizeram eles veem que você é diferente eles não gostam disso os seus guardas estão advertindo eles contra você e então você começa a ter uma sensibilidade de como é quando você esteve lá na sala e tudo o que você queria fazer era abraçá-los e dizer a eles que há uma outra forma um outro caminho que é livre não é uma outra doutrina meus queridos não é um outro sistema meus queridos você entra na sua alma meus queridos e a verdade da centelha de Deus é sua o elemento da realização da liberdade é uma coisa isso então se transforma em sensibilidade alguns de vocês já estiveram lá alguns de vocês ainda estão lá meu conselho não deixem a sensibilidade por aquilo que vocês sabem vai te botar para baixo isso não faz nenhum bem a você ser sensível demais para o seu próprio bem não ajuda você com o que está disponível a seguir o próximo elemento a próxima fase é quando você chega no topo daquela escada daquela escada dourada você chegou como guerreiro da luz alguns dos poucos quando do véu foi levantado e há muitas coisas a fazer e o que o que não é para fazer é dar a eles você não deve dar a eles livros de crime você não precisa o que você não precisa fazer é evangelizar o que você é o que você encontrou o que você deve fazer é amá-lo de forma tão compassiva que isso exigirá que algum dia eles voltem-se para você e digam eu quero o que você tem porque eu não estou encontrando isso dentro da minha sala e então você pode suavemente de forma gentil dizer a eles procure pela porta é belíssima é belíssima alguns disseram que as mensagens de Kryon são um engano ou talvez esteja levando você para um lugar que não é correto eu darei a você um desafio se é isso que você pensa se você está ouvindo isso porque você não simplesmente vai até lá e retorne você é forte o bastante ou você pensa que a sua alma será capturada ou de certa forma será o amor fará isto é a captura da sua alma com a verdade meus queridos e é por isso que eu estou aqui eu quero falar sobre mais elementos isso vai e continua e continua tudo devido a centelha em que sala você está e assim é eu quero